Aqui vem o Boom Shakalaka! É muito longo, são 300 jogadores, 10 de cada um das 30 franquias, eu tenho 20 minutos para responder, quando eu ficar muito tempo sem preencher eu vou dar uma editada no vídeo para não ficar tão longo, ainda assim eu acredito que esse vídeo vai ficar bastante longo. Vale a observação aqui que ele foi updated dia 16 de fevereiro, isso é depois da Trade Deadline, mas eu estou gravando no dia 27 de março, então algumas coisas podem ter mudado desde esse dia, por exemplo, Paul Gasol no Milwaukee Bucks foi depois do fim da Trade Deadline. Então eu tenho que pensar nisso quando eu for preencher, ele está atualizado até 16 de fevereiro, mas é depois da Trade Deadline, Porzingis já está, o Dallas Mavericks, enfim, todas as mudanças, todas as trocas que aconteceram estão valendo. Então eu vou começar para não perder muito tempo, Play Quiz eu tenho que ser rápido, porque é menos de um minuto por time. Então Atlanta Hawks, Trey Young, Kevin Herter, Torian Prince, John Collins e Dwayne Dedmon, fácil os titulares. Reservas, tem o Kent Bazemore, Vince Carter, não está o Vince Carter no Atlanta Hawks, mas entrou o Wendell Carter Jr. do Chicago Bulls. Quem mais tem no Atlanta Hawks? O Alex Land, eu não vou poder perder muito tempo aqui, eu vou ter que ir digitando, já tenho que passar para o próximo time, depois eu volto e preencho os que faltarem, porque realmente é menos de um minuto por time. Boston Celtics, Kyrie Irving, o Marcos Mart, Marcos Morris, deixa eu botar o Hayward que é reserva, o Jalen Brown que é reserva, o Rozier que é reserva, o Horford, quem é o ala do Boston Celtics, me deu o maior branco da história aqui, sei lá por quem me deu esse branco. Aaron Baines, mais um jogador, o Yabuzel, não. Nets, Dean Weedy, D'Angelo Russell, Alan Crabb, o Jared Allen, o Hollis Jefferson, Kuroks, Rodion Kuroks, Damari Carroll, quem são os outros titulares do Nets? Joe Harris, um ala pivô e o shooting guard, quem é o shooting guard? O próximo, ah, o Trevon Graham, Graham, não, não tá aqui, Charlotte, Campbell Walker, Michael Kidd, Gilchrist, Marvin Williams, Batum, Jeremy Lamb, Bionbo, Cody Zeller, o quem mais? Dwayne Bacon, e não tá? Eu vi um pedaço do jogo do Hornets esses dias, quem mais que entrou no time? O Malik Monk, Kaminsky, Kaminsky, um Y? Não, então não tá aqui. Chicago Bulls, Chris Dunn, Zach Lavin, Wayne Seldon, Robin Lopez, Mallory Markkanen, esses times mudam, Felício, Felício, ih, não tá na rotação, Felício. Arte Diácono, Arte Diácono, quem é o Smallford do Bulls? Ah, o Jabari Parker saiu e entrou agora o Porter, já vou botar aqui o Jabari Parker, tá, entrou o Tony Parker no Charlotte Hornets, deve ter entrado lá no Wizards, né, era mais pra não esquecer, ó. E quem mais saiu? O Bobby Portis, já vou botar aqui pra não esquecer, já vai lá pro Wizards o Bobby Portis também. Chicago Bulls, tá, vamos pro próximo, senão não vai dar tempo. Cleveland, Colin Saxton, o quem mais tá lá? Jordan Clarkson, na reserva, mas tá como titular aqui, o Kevin Love, Tristan Thompson, já foi o Klay Thompson junto. Faz tempo que eu não vejo nada dos Cavs, eu vou botar o Rodney Hussmann, ele foi pro Blazers, mas já preencho aqui. Vamos, Mavericks, vai. Ah, o Dennis Smith Jr. saiu, mas vou botar também, já entra todos os Smith aí que tem. Dallas Mavericks, armador, o Dontich com o Jalen Brunson, o Schrodinger, Tim Hardaway. É, vai ser invertido, mas tudo bem. Novitski vai tá aqui. É, não tá porque ele não tá na rotação, se bem que agora ele tá na rotação, mas acho que nessa época ele não tava. Maxi Kleber, aí, Kleber, é alemão, né, Kleber. Quem é o pivô não é mais o DeAndre Jordan, que eu já vou preencher aqui, já vai lá pro Knicks. Quem é o pivô do Dallas agora é o Salah Meswe. Não, eles pegaram alguém, o Dallas? Do Knicks. Quem que eles pegaram do Knicks? Pegaram o Kourtney Lee, pegaram... Ah, deve ser o Porzingis. Vou botar já o Matthews, que foi pro Indiana, que eu vou esquecer quando chegar lá. Nuggets. Gary Harris já foi ali, porque eu botei outro Harris, então o outro é o Jamal Murray, Will Barton, o Jokic, Milsap. Eu não completei nenhum time até agora. Ah, eu botei Milsap e fui Mils. Milsap, Torrey Craig, Malik Beasley, Montaimores já foi, mais dois, Mason Plumlee, mais um Alap voa. Ah, o Tyson Chandler saiu, o Wilson Chandler saiu e agora tá no Clippers. Hum, faltou um, não completei nenhum, né? Não. Talvez eu complete o Rockets, que é o meu time. Pistons, já foi o Bruce Brown, o Red Jackson, ainda restam 15 minutos. Red Jackson, o Bruce Brown, o Luke Kennard, o Drummond, Griffin, não, o Red Bullock foi pro Lakers, já vou botar aqui pra não esquecer. Não, Marianovi, Marianovi foi pro Clippers, foi pro Sixers. Nossa, ele nem tava mais no Pistons, olha onde eu tirei isso. Quem mais no Pistons? Bruce Brown, quem é o Ala? É o Wayne Ellington. Faltaram alguns reservas aqui do Pistons. Vamos pro... O John Lua ainda joga? Não. Vamos pro Warriors. Curry, Thompson, Durant, Green, o Pivot, o Cousins, o Andrew Bogut não deve estar aqui, né? Não. O Livingstone, Quinn Cook, não tava o Quinn Cook, Kevin Looney, Jordan Bell e Godala. Vou completar, falta um Power Forward. Jerebko, completei o Warriors. Eu sou muito modinha, completei o Warriors primeiro. Chris Paul, James Harden, PJ Tucker, Gary Gordon e o Capella. Armador do Rocket Reserva é o... Não, o Brandon... Ah, o Brandon Knight deve estar lá no Cavs, ó. Brandon Knight aqui, ó. E o Marquise Chris, foram do Rockets. Bom, voltando. O Kenneth Farid, Nenê e os Armadores Reservas, que são o Austin Rivers e o... Meu time, meu time, outro armador. Tá, não dá tempo de pensar. É difícil porque é difícil eu não esquecer de ninguém. Pacers. Terry Cavans, vou começar pelo banco. Darren Collison. O Ala Oladipo vai estar aqui? Vai, ele machucou. Bogdanovich. Pivô do Indiana Miles Turner. Corey Joseph. Terry Cavans, Wesley Matthews. Sabones. Sabones. Falta um Ala pra completar. Pacers. Próximo. Clippers. Beverly. O Gil. Gil. Alexander. Ala Galinari, que é com dois L's. Aprendi. Wilson Chandler. O Gortat saiu. Quem é o pivô do Clippers? O Zubats. Veio do Lakers. Armador Reserva. O Avery Bradley. Seja, vou botar aqui Bradley, que já vai pro Grizzlies. Ah, é. Vem os jogadores do... O Gary Temple. Veio do Grizzlies. Ah, era ele. Point Guard. Ele não é Point Guard. Ala. Mais um Ala. Mais um Ala. Ah, tem o Montrose Harrell. E o... Eu ia dizer o Williams, mas o Williams já preencheu. Faltou um. Um do Clippers. É o Jerome Robinson. Não, mas foi o Mitchell Robinson. Vamos para o Lakers. Armador. Lonzo Ball. Shooting Guard. Ayo Ingram. O LeBron James. O... Quem é? O Kuzma. Caio Kuzma. Pivô. Já veio o McGee. Armador Reserva. O Rajon Rondo. O Raj Bullock já foi. Josh Hart. Mais um Ala. Armador Stephenson. Ah, completei o Lakers. O Warriors e o Lakers. Grizzlies. Armador. Conley. Avery Bradley. Quem mais que é titular? O Kyle Anderson. Jaron Jackson. O Mark Gasol saiu. Já vou botar aqui Gasol. Mark Gasol saiu. O Pivô agora é o... O, o, o. Não. O Grizzlies foi o time que mais mudou de jogador. Caboclo. Ah, não está aqui. Quem mais é reserva? Tem o... Justin Holliday, que foi trocado pelo Wayne Seldon. Quem mais é do Grizzlies? Joaquin Noah. Hum, armador reserva. O Dillion Brooks. Dillion Brooks. Mais um armador. Quem é o pivô titular do Grizzlies? Não é o Joaquin Noah? Esqueci. Miami Heat. Olha, foi quase metade. E eu ainda tenho um monte de time. Foi metade dos times, ó. Foi 15 e eu usei. Então eu tenho que continuar nessa pressa. Sem falar muito. O Miami Heat. Armador é o Justin Swinslow, que está aqui como reserva. Então está o Dragic. O Dion Weyers. Josh Richardson. O James Johnson. O pivô deve estar o Whiteside, embora não seja mais ele, porque agora é o Adebayo. Kelly Olenek. O Miami tem muitos jogadores médios, né? Quem mais? Falta dois jogadores do Miami. Próximo, Milwaukee. Bledsoe. Brogdon. Brogdon. Antetokounmpo. Middleton. Brook Lopez. Aí tem o... Quem mais no banco? Middleteach. DJ Wilson está aqui. É porque eu vi o Rockets e Bucks ontem. O DJ Wilson jogou. Pat Conaton. Conaton. Não está aqui, porque é assim que se escreve. Puta, eu vi o Rockets e Bucks ontem. Não posso perder tempo. Wolves. Tig. Derrick Rose. Tyus Jones. É o último com mais armadores. Jared Bayless. Ah, mas não está o Jared Bayless. Deve botar o Jimmy Butler. Tá, mas já põe aqui pro Philadelphia. Jimmy Butler foi trocado. Deve vieram o Covington e o Saric. Saric. Carl Anthony Towns. Andre Wiggins. Power 4 do Ataj Gibson. Um shooting guard, Jeff O'Koge. Joshua Kogge. E um pivô reserva, Gorg Jeng. Ah, completei o Timberwolves. Pelicans. Alfred Payton, 5 triple-doubles seguidos de Ru Holiday e Tuan Moore. É o Ken Rick Williams. Não, já foi. É o Frank Jackson que está jogando, na verdade. Então, aqui o Anthony Davis. Julius Randle. Quem seria como titular aqui se o Randle está reserva? Armador reserva. O Tim Frazier saiu. Ele está em outro time. Não, o Tim Frazier, mas ele saiu. O Tim Frazier está em outro time. Acho que está no Milwaukee, até. Pivô reserva. A Jinsa. Nossa, ele não joga anos. Pivô reserva. Próximo time. Knicks. Dennis Smith Jr., que eu já botei. Damian Dotson. Alas. Kevin Knox. E o outro Ala. O Esonia? Esonia. Não, Esonia reserva. DeAndre Jordan. Tem o Nilekina. Niti-li-kina. Tem mais armadores. Tem o Muriei. Mais um reserva aqui. Tem o Alonso Trier. Falta só o Ala titular para completar o Knicks. O time mais improvável de completar. Deve ser alguém que veio do Mavericks. OKC. Westbrook. Robertson não está jogando, mas é ele aqui. Steven Adams. Paul George. E o Jeremy Grant. Já ganhei o Jerrion Grant, seu irmão. Reserva Schroeder. Outro amador. O Abrinis. Não. O Ferguson, que é quem realmente está jogando. O Markith Morris. O Patrick Patterson. O Pivô reserva. O New Orleans Noel. Completei o Thunder. Magic. Augustin. Markel Fultz está aqui? Fultz. Aí, ó. Ah, já vou botar os... Bom, o Jonathan Simmons eu botei, mas eu ia colocar no Ben Simmons mesmo. Orlando é o Vucevic. O Aaron Gordon já foi. Aaron Gordon é o Small Forward. Quem é o Power Forward? Já vou botar o Mo Bamba. Shooting Guard é o Fournier. Don't Google. O Orlando, que nesse momento que eu gravo, está com cinco ou seis vitórias seguidas e acabou de pegar a oitava colocação do Leste. Meu Deus, só tem os seis minutos. É muito difícil. O Philadelphia. Ben Simmons. Tovaros Harris. Jimmy Butler. N.B. J.J. Redick. Armador reserva. Aí tem o Jonathan Simmons. O T.J. McConnell. Mike Scott. O McConnell faltou um armador do Philadelphia aqui. Quem é? Não sei. Phoenix Suns. Tyler Johnson. Ah, não. Tyler Johnson não estava. Então, o D'Antoni Melton. Com o Devin Booker. T.J. Warren. Ah, não. A Risa foi para o Wizards. Ah, o Kelly Hubrick foi em troca dele. Pivô do Phoenix Suns é o Aiton. O Ala do Suns. Titular. Quem é? Blazers. Lillard. McCollum. Amino. Harkless. Nurkic. Que sofreu uma lesão horrível essa semana aí. Só faltou o último pivô. Myers Leonard. Não. Começou aí o Kawhi Leonard. Quem é? O pivô reserva do Blazers. Pivô reserva do Blazers. Próximo. Não vai dar tempo. Cinco minutos, cinco times. É um minuto por time. Sacramento. De Aaron Fox. O Buddy Heald. O Bogdanavid já foi. Então, o... Ah, o Champer foi para o Rockets. Ah, devia ser o Champer que faltava no Rockets. Então, eu completei. Completei o Rockets. Buddy Heald. Então, agora é o Harrison Barnes. O Ala é o Marvin Bagley. Não, o Bagley está na reserva. O Bielitsa. Bielitsa. Colestein. Yogi Ferrell. Não sei. Spurs. Paddy Mills, titular. Nunca foi titular. De Jonte Murray, que é o titular. Está machucado. O Bryn Forbes. O Derrick White. Não tem o Derrick White. Não, ele está sendo titular do Spurs. Está meio errado aqui. Ah, lá. O Rudy Gay. O DeRozan. Rudy Gay de Power Forward. Esse time também está em Portal. Portal. Aldridge. Eu tenho mais no banco. Quincy Pondexter. Mas não era ele. Mas ele está no Spurs. Quem mais está no Spurs? Quem mais está no Spurs? O Dante Cunningham. Mais um armador do Spurs? Belinelli. Ah, completei o Spurs. Toronto Raptors. Armador. Lowry. Danny Green. Leonard. Ibaka. Ah, o Valanchunas é o pivô do... Valanchunas. Completei o Memphis lá em cima, não é? Não faltava só ele? Não, não faltava só ele, mas eu acertei aqui. Enfim. Anunobi. O... Quem mais? Armador. Ah, o Delon Wright vai estar lá no... Foi lá para o Grizzlies. Que foi trocado. Van Vliet. Vai, vai, Jess. Depois eu acabo. Mitchell. Rubio. Royce O'Neal. Vou digitar enquanto eu me lembro dele. Alas Ingles. E o outro ala é o Favors. Gobert. Nero. Não. Quem foi o CJ Miles? CJ Miles foi para onde? Foi para o Grizzlies? Vamos lá. Utah Jazz. Meu, eu estou cansado mentalmente. Eu não consigo mais pensar. Bradley Beal. John Wall. Já fui para o Wizards aqui. Satoransky. Key com Y. Pivô. Dwight Howard está aqui. Nem está jogando. Nossa, me deu um branco total do Justin. Mas tem o Jake Crowder. Vai. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui em cima. Atlanta. Nossa, meu cérebro travou. Eu não consigo mais pensar, velho. Jeremy... Ah, não. Jeremy Lin foi para o Raptors. Aqui, ó. Jeremy Lin. Quem mais? Não tem o Vince Carter. Eu botei Carter, né? Não foi. Vai, um ala do Atlanta. Mais um ala. Omari Spellman. Celtics. Quem é o armador do Celtics? Olha esse branco. Quem é o armador do... O ala do Celtics? Marcus Smart. Marcus Mortis. Jason Tatum. Eu estava com o branco do Jason Tatum. Nets. Falta o armador de Angelo Russell com o... O Levert. Levert. Completei o Nets. Cavaliers. Faltou... Chad Yosman. O Cheney Fry aposentou, né? Dois do Mavericks. O Dwight Powell. Dwight Powell. Quem faltou mais aqui? O Milwaukee Bucks, que é o mais óbvio. O... O De La Vedou vai do Cleveland. Foi. Deu tempo. Milwaukee Bucks. Não sei. Vamos ver. Quem eu me esqueci. 262 de 387%. A média é 67% da galera. Vamos ver quem eu esqueci? Aquela parte mais legal. A Tanda Hawks. DeAndre Bembry. Boston Celtics. Daniel Tice. Charlotte Hornets. Miles Bridges. Ele foi titular no jogo que eu vi ontem. Chicago Bulls. Denzel Valentine. Chandler Hutchinson. Nossa, esses caras não aparecem faz tempo. Cleveland. David Nwaba e o Larry Nance Jr. Dallas. Doreen Finney Smith. Denver. Hernan Gomez. Pistons. Galloway. Tom Maker e Pachulia. Pacers. McDermott. Clippers. Mbamute. Nem tá jogando. Dwayne Wade. Esqueci do Dwayne Wade. Rodney McGruder. Milwaukee Bucks. George Hill. Tony Snell e Liasova. Darius Miller. Jolly Walker. Noah Vonley. Jonathan Isaac. Terrence Ross. Wesley Wundo. Não sabia nem que o nome dele era Wesley. Furkan Korkmaz. Mikael Bridges. Dragon Bender. Rishon Holmes. Ennis Cantor. Alec Burks. Harry Giles. Pascal Siakam. Esqueci do Siakam. Dante Exon. Kyle Korver. Cefolosha. Sam Deckard. E Thomas Bryan. Que tá sendo titular também. 87%. Quiz demorado. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo. Se vocês tiverem sugestão de quiz, mandem o link pra mim aí que daqui a um tempinho eu faço de novo. Quizzes são vídeos de amor ou odeio. As pessoas amam ou odeiam. Então fica aqui uma dica que eu deveria ter dado no início, mas tô dando no final. Quem for assistir vídeo de quiz, assiste na tela do computador. Porque no celular fica tudo muito pequenininho, né? Abrindo a tela do computador. Deveria ter dado essa dica antes de começar o vídeo, mas enfim. Outra coisa que eu deveria ter falado antes é que quem quiser jogar o quiz, tá na descrição. Deveria ter falado antes pra vocês jogarem primeiro e depois assistirem. Mas eu me esqueci. Valeu a quem assistiu. A mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka. E nos vemos no meu próximo. Até lá.